E aí, tudo bem? Eu, Val Couto, tô aqui de novo, novamente, com a Revista Caras. É uma honra sempre estar aqui junto com vocês. E, claro, nós vamos abordar assuntos aqui sobre o Big Brother Brasil, não é não? Val, pra gente começar, na última vez que você teve aqui, você fez a previsão de cada participante, né? E aí, dessa vez, o jogo já tá mais desenhadinho. Então, vamos começar fazendo previsões dos grupos que estão sendo formados na casa? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos começar pelo grupo Fábios. Colocando aí a Deniziane, temos a Deniziane, a Alane, temos a Bia e o Matheus. Qual a previsão pra esse grupo? Desunião. Alguma coisa vai acontecer nesse grupo que vai trazer a desunião pra eles. uma briga, uma revolta e uma traição muito grande, alguma coisa que marca, ligada a uma traição, ligada a esse grupo. Então, assim, vai acontecer alguma coisa ligada a esse grupo que vai trazer uma traição. Eu vejo algo ligada a traição, vejo também lágrimas, vejo coisas assim, até pensamentos de desistir do reality. Por alguma coisa muito séria que vai acontecer ligada a uma traição. Você pode ver aqui a carta da cobra, a carta da cobra significa muitas vezes traições, traições que deve agir com muita cautela com a carta da repousa, da repousa que simboliza o que? Traição simboliza que a pessoa deve agir com muita cautela, a carta da amizade, que marca muito ligado a amizade e o que eles estão vivendo dentro da casa, tá? E marca o quê? Marca separação, intriga, briga. Então, eu vejo que vai haver uma desunião muito grande em relação a esse grupo que está lá dentro, tá? Se você me perguntar, Val, você veja eles fortes? Não, não vejo. Eu vejo que vai acontecer alguma coisa que vai trazer uma desunião muito grande entre eles. Gnomos, grupo Gnomos. Vamos colocar Fernanda, temos Pitel e o Rodriguinho, que é um grupo que está sendo bastante comentado aqui fora também. Tem corte entre esse grupo também, tá? Existe um corte entre esse grupo que você me passou, existe um corte aqui. Val, o que significa o corte? O corte significa que um deles deixará esse grupo. Mas deixará por quê? Porque vai sair, vai sair do Big Brother, tá? Então, vai acontecer um corte dentro da casa do Big Brother e esse corte que tem dentro da casa vai fazer com que eles passem por esse corte aí. Essa pessoa deixando a casa. Eu vejo que é uma pessoa que tinha muita chance de crescer a carta da criança, a carta da fertilidade, unido com a carta da árvore, que é a carta que faz uma soma muito grande. Essa pessoa poderia crescer muito dentro do jogo. Só que existe alguma coisa aqui que está sendo podada, que está sendo tirada. Então, essa pessoa pode vir deixar o real do show, tá? E isso pode o quê? Trazer uma mudança também em relação ao grupo deles. Inclusive, eu queria até tirar essa dúvida. Ontem o Rodriguinho estava pensando em desistir do jogo. Você vê alguma desistência nesse grupo? Ou até mesmo nesse áudio do BBB? Vejo sim. Vai haver desistência. Só que nós não teremos somente uma desistência. Não vai haver uma desistência. Na primeira vez que eu estive aqui, eu disse que eu vi a desistência de uma mulher. Que ela deixaria o Big Brother. E hoje eu reafirmo. Eu vejo também uma desistência de um homem. Um homem deixando o programa. Mas eu também vejo uma garota que vai deixar o Big Brother. Então eu vejo uma desistência ligada a um homem. Que deixa o Big Brother. Mas nem o pessoal que tem em casa vai falar. Mas é lógico que ele vai dizer que o Rodriguinho vai deixar o Big Brother. O Rodriguinho já disse que ia deixar o Big Brother. Mas muitas vezes, falar que vai desistir do Big Brother. Seja para fortalecer aqui fora. Para as pessoas falarem. Ah, ele vai deixar o Big Brother. Isso, aquilo. Para fortalecer a imagem dele. Só que eu vejo uma desistência muito grande lá dentro, tá? Algo ligado a um homem e a uma mulher. E não demora muito para isso acontecer. Não demora. Existe uma desistência lá dentro. Eu até poderia riscar o nome aqui. Mas eu vou deixar para falar por último. Beleza. Vamos para o puxadinho? Raquel, Michel e Giovanna. O pessoal está intitulando aí meio que as plantas do jogo. Acho que eles meio que deram uma acordadinha nessa última semana. Mas falar em planta, todas as plantas têm raízes, não é verdade? Você fala de planta, mas as plantas têm raiz, elas crescem, elas giram. E as coisas podem acontecer de maneira positiva. Vamos a cá. Olha, tem crescimento, tem mudança. Tem crescimento para eles, tem mudança aí. Só que tem fim de jogo também para um deles. Próximo? Próximo. Tem fim de jogo. Engraçado que está dando desistência. Para um dos três. Você, repete o nome para mim. A Raquel, Giovanna e Michel. Está dando desistência para o garoto. Para o Michel. Para o Michel. Está dando desistência. Desistência. Ó, porque saiu a carta do caixão dando um fim de ciclo. Mas não é morte. Porque morte sairia na primeira. Então está dando o quê? Um fim de ciclo no jogo para ele. Significa o quê? Uma vontade de desistir. Alguma coisa que vai mexer com ele. Que pode levar ele a desistir do programa. Mas também pode levar ele a ser expulso do programa. Não só, vamos dizer, uma desistência. Mas também ser expulso. Porque está dando fim de ciclo para ele. Está bem? Ligado a isso. É isso. Vamos para o Alphaville agora. Que é um grupo que se formou. Tem pouquíssimo tempo. Temos o Edmine Brunet. Vanessa Camargo. Lucas. E a Lady Ellen. Carina está perguntando aqui. Cheguei agora. Ele falou quem sai hoje? Ainda não, Carina. Fica aí que daqui a pouco vai ter previsão do paredão de hoje. Eu vou falar da Vanessa, tá? Tá bom. Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo vai deixar o programa com... Com repúdio muito grande do pessoal aqui fora. Uma imagem da qual ela não queria para ela. É algo que ela não gostaria para ela. É algo que vai vir ligado à carreira da Vanessa, tá? Com uma... Eu não vou falar com uma imagem da Carol Conká, não. Porque... Mas ela vai ter uma rejeição bem grande. Então eu vejo que... Eu vejo a Vanessa tendo um fim de ciclo para ela dentro do Big Brother e eu também não vejo que isso vai demorar. Eu não vejo que demora. Em relação... Em relação à loirinha... A... A Yasmin... A Yasmin... Olha, a Yasmin, ela precisa reagir em relação a algumas amizades dela, ao comportamento dela que eu vejo aqui também. E a Yasmin precisa tomar muito cuidado com as pernas. Alguma coisa que pode acontecer dentro do Big Brother, alguma coisa ligada à perna. Pode ser um tombo, pode ser... Alguma coisa ligada às pernas. Ela precisa tomar muito cuidado em alguma prova. Mas é algo ligado aqui, ó. Ligado às pernas dela. Mas eu vejo sorte para ela. Mas ela não é a ganhadora do Big Brother. Não. Mas não vai longe no jogo também. Também não. Mas não é a ganhadora do Big Brother. Próximo... Vamos falar de Big Laden. Big Laden está jogando sozinho, né? MC Big Laden. Inclusive, se envolveu numa treta ontem com o Michel. Ó, outra vez. Eu repito. Carta do caixão saindo novamente para ele. Significa fim de ciclo no jogo. Não significa morte. Significa fim de ciclo. Significa que ele pode vir ter algum problema muito sério lá dentro da casa. Esse menino... É o Bin, né? Sim. Ele pode... Ele pode ser expulso. Alguma coisa que pode acontecer dentro do reality, que pode... Pode ser uma confusão muito grande. Gerar uma confusão muito grande. Porque eu vejo uma energia muito negativa em volta dele. E essa energia negativa que eu vejo sobre ele pode vir tirá-lo do programa. De uma forma negativa. Até que ele pode, até por muitas vezes, depois se arrepender de alguma atitude que ele veio ter dentro do programa. Se você me perguntar, Val, ele vai ser expulso? Eu poderia te dar 70% de chance dele vir ser expulso do Big Brother, pelo que as cartas estão me mostrando aqui. E também vir ter um problema muito sério ligado à justiça. Alguma coisa que pode acontecer lá dentro e que isso pode trazer algo muito grave para ele também. Que ele precisa se cuidar. A assessoria dele precisa ficar atenta. É isso. Vamos agora falar dos favoritos do BBB, até então, que é o Davi e a Isabelle. Eles que não jogam tão juntos assim, mas são aliados no jogo de alguma forma. São melhores amigos ali, digamos assim. Da última vez que eu estive aqui, eu disse que quem levaria esse Big Brother era uma pessoa de cor. Eu até disse que provavelmente seria uma mulher que ganharia o Big Brother. Mas isso muda a todo instante. Eu ainda reforço que quem leva esse Big Brother é uma pessoa de cor, de cor negra. E se você falar para mim, vai, o Davi ganha o Big Brother? Se ele ficar lá da forma que ele está jogando e nada que destrua a imagem dele, nós já temos um ganhador. Que é o Davi, que é o Davi, que é que vai levar esse Big Brother. Se ele não fizer nada, como eu digo novamente, que suja a imagem dele, que derrube ele, ele será o ganhador desse Big Brother, tá? Confirmando só o que a espiritualidade tinha me dito, que quem levaria esse Big Brother seria uma pessoa de cor. Uma pessoa de cor negra que levaria esse Big Brother, tá? Ele quem? E a Isabelle. Eles são muito amigos? Muito amigos. Eu te pergunto porque eu não assisto Big Brother, tá? Eu viajo, eu tenho tantas coisas, acabo não assistindo. Mas eles são muito amigos. Mas tem uma desunião entre eles. Tem alguma coisa que está acontecendo e que vai acontecer e que isso vai trazer uma desunião entre eles. Palavras desencontradas, ligada a fofoca ou até mesmo uma intriga. Algo que pode desuni-los dentro da casa. Então eles precisam ficar atentos, né? Existe algo aí que é ligado a eles que pode trazer uma desunião entre eles. Existe sentimento de amizade forte, existe sentimento de amizade forte aqui entre eles. Mas acontecendo alguma coisa também relacionada ao Davi... Davi é casado? Davi é. Separação. Eu não vejo Davi casado muito tempo. Não vejo Davi casado muito tempo não, ó. Até eu vejo aqui que as cartas mostram. Muita tempestade em relação ao relacionamento do Davi. Muito. E outra coisa. Até eu tinha dito esses dias atrás no meu Instagram. Eu estava fazendo uma live e comentei com a minha produção. Eu disse que a energia que cerca o menino Davi dentro da casa é uma energia negativa. É uma energia do quê? Porque existe pessoas aqui fora, não lá de dentro, mas que pode ser de pessoas que estão lá dentro, que estão com algo ligado à magia para derrubar o Davi. Tanto que eu pedi que as pessoas que gostem do Davi, que coloquem o Davi em oração, rezem pelo Davi, porque existe muita energia focada, negativa, emanada para cima do Davi. Quando dá aquelas revoltas no Davi, que vejo alguma coisa ligada ao Davi, a espiritualidade me fala que é ligado à magia para problemas de saúde para ele. Então, assim, ele precisa, ligado a isso, as pessoas que gostam dele, ter muita fé para não derrubar ele ligado a isso. Porque as cartas me mostram claramente algo muito forte ligado à magia na vida do Davi. Pessoas que trabalham na magia para derrubá-lo dentro da casa. E se a gente for colocar, não sei, alguma porcentagem assim de Davi ser campeão, a gente consegue? 70%. 70%. 70%, eu poderia falar 80%, 80% de chance do Davi ser o grande campeão do Big Brother. Se essas magias... Eu posso comparar algo aqui? Quando a Domitila estava dentro do Big Brother, eu disse de algo que eu via ligado à saúde dela. Algo que logo quando ela saísse do Big Brother, ela ia passar por um problema muito sério de saúde. E era ligado à magia. Logo quando ela saiu do Big Brother, que a mãe dela enviou a minha matéria para ela, que ela viu isso, ela entrou em contato comigo e disse assim, você foi certeiro. Logo que eu saí do Big Brother, eu tive um problema muito sério de saúde e precisei ser tratado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo claramente, o que envolve o Davi é algo ligado à magia. Tem alguém forte aqui para o lado de fora, mas ligado a algum participante de dentro da casa do Big Brother que quer estruturar o Davi lá dentro. Mas é ligado à magia. Mas eu ainda dou 80% de chance do Davi ser o grande campeão dessa fase do Big Brother. Se nada acontecer de errado, que possa manchar a imagem dele. Como eu digo que tudo muda a todo momento. Mas o Davi está com muita chance de levar esse Big Brother. Vamos falar de paredão então, que hoje temos eliminação. E aí temos na Berlinda a Fernanda, a Deniziane. Fernanda, Deniziane e o Matheus. O pessoal está aqui perguntando bastante quem que vai ser o eliminado de hoje. Escolhe um monte com o nome de cada um para mim, por favor. O pessoal está falando... O primeiro, o segundo, o terceiro. Qual monte você quer e me fala o nome deles. O primeiro... O primeiro... O primeiro para quem? Para a Fernanda. Tá. Gente... Tá. A Fernanda tem muita chance de deixar o Big Brother. Muita chance de deixar a casa do Big Brother. Muita. Não precisa nem ir nos outros. Eu não preciso nem ir nos outros. Olha isso. Eu sei que o pessoal que está aqui fora tem alguém na minha frente que gosta muito da Fernanda, né? Mas existe possibilidade... Possibilidade da Fernanda deixar o reality show, hein? Existem possibilidades. E existem muitas possibilidades. Mas vamos ver o outro. Fala o nome do outro para mim. Vou falar a Anny. Tá com uma força grande, uma força ligada à Lua. A Lua... A Lua tá trazendo um brilho, algo pra ela aqui. Mas eu também não descarto da Anny deixar o Big Brother. Talvez não agora. Não hoje. Mas eu também não descarto. Que pode ser logo. E o menino é o... É o Matheus. Não, o Matheus tem crescimento, tem brilho. Eu não vejo que o Matheus... Algo que possa... Quebrar a imagem dele dentro do reality. Eu ainda vejo que o Matheus ainda vai um pouco distante. Mas eu não vejo que isso saia. Que ele saia agora. Mas as cartas me apontam e eu vou dar 70... 76% de chance da Fernanda deixar o Big Brother. 76% de chance dela deixar o Big Brother hoje. Eu vou... É uma somatória, pelo que eu vejo aqui nas cartas. De 37% da outra menina. 26% do menino. O que mais soma na espiritualidade e na força hoje de quem deixa o reality é a Fernanda. Tá. Então, Fernanda... A Fernanda está pronta. Sim. Eu estou dando essa porcentagem que é o que as cartas estão me mostrando. E você até falou do grupo Gnomos, né? De que vai ter uma quebra. Sim, uma quebra. Uma saída pode ser essa saída da Fernanda que desistiu. Para o pessoal que está em casa, que gosta da Fernanda, gente... Vote. Vote consciente que você quer salvar a sua diva, né? É isso. É toda certeza. Bom, a gente está chegando no finalzinho. Queria, Val, que você deixasse então suas redes sociais para o pessoal acompanhar. Porque o Val vai estar aqui com a gente todo mês para a gente fazer as previsões do BBB. Ele esteve aqui no mês passado. Agora, nesse mês de fevereiro. E a gente vai fazendo até o finalzinho do BBB. Para a gente ver o que as cartas falam para a gente das previsões. Fica à vontade, Val, para chamar o pessoal para acompanhar você. E eu agradeço de coração o pessoal que está aí me assistindo do outro lado. Segue o Val Couto na rede social. Valcouto.oficial. É isso. Agradecer a revista Caras. Agradecer você, Petra. Gratidão. Quero agradecer a minha produção, a minha assessoria. Minha assessora aqui é a Rosângela Mello. Cadu Smith e Stephanie por me acompanhar. Boa. O pessoal está falando arroba do Val. Fala de novo para a gente. Arroba Valcouto.oficial. É isso. Obrigada, viu, Val? Eu que te agradeço. E o pessoal que gosta de signo, toda semana eu faço ao vivo signos no meu Instagram, ok? Bom, gente, até a próxima. A gente se encontra, viu? Beijo, beijo.